Olá pessoal, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre as minhas opiniões do livro A Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard. Seguinte, me enviou esse livro, eles entraram em contato falando se eu queria ler ele, é claro que eu aceitei. Então, finalmente terminei de ler, eles já mandaram há um bom tempo, mas só consegui terminar de ler agora. Eu não quero entrar em muitos detalhes da história, porque eu acho melhor ir sem saber muito, mas eu vou falar pra vocês que esse livro é uma distopia, a gente vai ter a protagonista que é, acho que é Meire, não sei como é que se fala, faz parte do pessoal dessa sociedade que tem o sangue vermelho, e essa sociedade ela é dividida em sangue vermelho e em sangue prateado, só que o pessoal do sangue vermelho são os considerados mais pobres, os que trabalham mais, de um trabalho mais braçal, que são mandados pra guerra, as pessoas que tem sangue prateado são os mais ricos, o pessoal da família real, então tem essa disparidade entre eles, acaba descobrindo umas certas habilidades, que ela não fazia ideia que ela tinha, e ela vai, na verdade, descobrir isso quando ela vai parar junto ao pessoal que tem sangue prateado, junto ao família real. Eu não quero falar como ela vai fazer isso, em que situação, e isso vai causar umas certas consequências, então ela vai fazer de tudo pra lutar pelo que ela acredita. Realmente demorei muito tempo pra ler o livro, foi porque, pelo mesmo motivo que eu dou aqui pra vocês, desde o início desse ano, que eu tô sem tempo nenhum, então, assim, esse livro eu recebi em abril, e ele tem umas 400 páginas, então ele não é um livro pequenininho que dá pra ler, assim, uma tarde, ele requer um pouquinho mais de tempo, só que como eu não tinha tempo, eu sempre só lia de noite, assim, me arrastando mesmo, né, pra vocês perceberem, eu recebi o livro no início de abril, e terminei agora, no início de julho. Então, eu realmente passei todo esse tempo lendo esse livro, porque eu também acabava emendando contra as leituras, então eu sempre ficava indo e voltando no livro, não me conectando muito com quase nenhum personagem, e não são personagens ruins, eu gostei bastante, inclusive, da protagonista, mas não são personagens que me marcaram, que nada disso, que é uma grande conexão. As leituras eram muito divididas, eu via muita, muita gente falando mal dele, falando que esse livro era horrível, mas eu também vi muita gente gostando muito, então era, ou você odiava, ou você gostava muito dele. E nas críticas negativas dele, eu vi muitas pessoas mesmo falando que acharam que o livro era uma concha de retalhos, ou que o livro, ele era, tipo, a cópia de várias outras distopias, e que eu com esse pensamento, assim, com não muitas expectativas, só que eu acabei gostando do livro, assim, eu acho o livro bom, razoável, assim, tem algumas semelhanças aqui, algumas situações semelhantes a outras distopias, mas eu não tiro mérito da autora, ela tem sua originalidade, sim. Ele meio que cai, assim, no mesmo clichê, vamos dizer, de algumas distopias. Assim, para alguns leitores que estão começando agora, eu acho que eles podem gostar, porque não é um livro ruim, que também, assim, quando eu cheguei na metade do livro, muito arrastado, tipo, ele deu uma caída, assim, no ritmo, e quando chega para as últimas 100 páginas, mais para o final do livro, volta a ter um ritmo bem acelerado, aí começam a acontecer coisas, assim, tipo, algumas reviravoltas, e, inclusive, uma das coisas que eu ouvia muita gente falando lá fora sobre esse livro, é que esse livro tinha reviravoltas incríveis no final, então eu já estava com essa expectativa dessas reviravoltas, só que quando chegou nelas, eu, não sei, eu não senti nada demais nessas reviravoltas. Uma coisa que eu não gostei foi, tipo, o romance criado, eu acho que foi um romance extremamente instantâneo, entre ela lá e a pessoa que eu não vou falar quem é, eu achei meio desnecessário. Por exemplo, eu acho que teve nesse livro várias partes desnecessárias que poderiam ter sido cortadas, 400 páginas, ele poderia ter umas 300, eu acho que 300 daria o mesmo impacto, a mesma mensagem. Eu recomendo esse livro, principalmente para essas pessoas que não leram tantas distopias assim, fiquei com uma sensação positiva quando eu terminei o livro. O livro divertido foi um livro que eu acho que ele alcançou suas propostas, só desapontou em alguns momentos, como eu disse. Para ele, 3 de 5 estrelas foi... Eu vou ler a continuação, não sei se agora ou em seguida, mas em breve vou estar lendo aí. Esse livro, A Rainha Vermelha, ele já foi comprado os direitos para adaptação, mas a Elizabeth Banks, a que fez a F em Jogos Vorazes, ela foi anunciada como a diretora do filme, então eu acho que o projeto vai para frente, só que não tem nenhuma data de previsão, quando vai lançar, não tem muito legal, vai precisar de bastante efeito, mas eu acho que vai ter um resultado bem bacana. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, e deixa aqui embaixo nos comentários se você já leu o que você achou. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais que estão aqui na descrição, e espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!